Nosso assunto agora é saúde e solidariedade. Maringá é destaque no número de transplantes de órgãos e tecidos. A cidade segue o bom exemplo do Estado, que é líder no Brasil. Olha que coisa bacana, hein? Mesmo assim, mais de 3.800 pessoas estão na fila de espera. Uma situação que ainda pode avançar e mudar com a conscientização. Na fila do transplante para um novo pulmão, Gabriel viveu a experiência de lutar pela vida. Aos 6 anos de idade, começou um tratamento para a fibrose cística, uma doença genética que afeta os pulmões e causava muitas infecções. Eu tinha uma limitação muito grande em conseguir respirar, porém, eu não percebia porque a minha doença é progressiva e ela vai aos poucos prejudicando a função do pulmão. Então, eu não sabia o quanto eu respirava mal. Numa manhã ensolarada de sábado, em 2017, aos 32 anos, Gabriel estava internado com uma grave infecção e tinha poucas perspectivas de vida. Até quando recebeu o aviso de que um novo pulmão estava a caminho. Depois que você recebe a notícia, a esperança ressurge em você e você vislumbra novos horizontes e novas coisas boas para a vida. Casos como o do Gabriel têm sido cada vez mais comuns no Paraná. O Estado é líder no Brasil em transplantes de órgãos e tecidos realizados. No ano passado, foram 486. Em Maringá, 96. De janeiro a maio deste ano, foram 200 no Estado. Em Maringá, 44. Mas o que faz o Estado e nossa região terem resultados tão positivos? Existem grupos e comissões muito bem fortalecidas para desenvolver essas ações de esclarecimento da família, que perde o seu ente querido, e também do treinamento e da capacitação dos profissionais de saúde que estão dentro dos hospitais. Hoje, 3.833 pessoas estão na fila de espera de um transplante. Maior parte delas, 2.131, estão à espera por rins. 1.383 por córneas. Desde 2021, a decisão de doar um órgão de um ente querido é da família. A recusa familiar representa 24% das notificações que não se concretizam. É maior até mesmo do que a contraindicação médica, que representa 22% dos casos. É aí que entra a equipe de enfermagem e a equipe médica no acolhimento desses familiares para reverter esse quadro. A Renata realiza esse trabalho há 7 anos, em um hospital de Maringá. Segundo ela, a falta de informação deixa as famílias confusas na hora de decidir. É preciso sensibilidade para explicar quanto uma pessoa pode salvar muitas vidas. Muitas vezes a gente não pode fazer algo para o seu ente querido, mas a gente pode fazer para alguém que está em fila de espera porque teve um órgão que teve uma falência. E só através do sim de uma família que a gente vai poder ajudar outras famílias e outros pacientes. Faz 7 anos que Gabriel descobriu o que é respirar de verdade. O transplante trouxe a garantia de ter um futuro, fazer planos, uma nova vida. Tive filhos, vivi muito intensamente todos os dias, cada amanhecer e cada anoitecer, aproveitando o máximo possível. A nossa reportagem poderia ser resumida nessa fala. Eu acho que não tem convencimento maior do que essa chance a mais de vida que o Gabriel recebeu. Eu fiquei arrepiado acompanhando a fala dele, tudo que ele conseguiu viver e ainda vai viver graças à doação, graças à autorização. Então isso é muito importante, é um tema que a gente precisa abordar.